Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto, o vento sombra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabe essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Queridos irmãos no Ministério Ordenado, que concelebram comigo na pessoa do Padre João Galberto, saúdo todos os meus irmãos no Ministério. Uma saudação a você, meu irmão e minha irmã, que se encontra aqui hoje, neste Santuário do Pai das Misericórdias. Uma saudação a você que nos acompanham pela TV Canção Nova. É uma alegria podermos celebrar o mistério da nossa fé, o mistério pascal do Senhor, que estamos vivendo neste tempo de graça. Somos chamados a viver a nossa fé e testemunhá-la pela caridade e, sobretudo, também vivendo com esperança a nossa vida. A caridade é a marca do cristão. Nós acabamos de ouvir a palavra de Deus que nos ilumina na vivência da nossa vida espiritual. Cada experiência que nós fazemos de fé quando visitamos um santuário é com o desejo sincero de crescermos na vida espiritual, na vida cristã. A nossa caminhada terrena é uma busca constante de crescimento na fé. Como é que a gente pode avaliar a nossa fé? Somente pelo testemunho, através da caridade. Nós ouvimos nos atos dos apóstolos como que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Os atos dos apóstolos apresentam para nós a experiência de fé dos primeiros cristãos. Experiência vivida na comunhão, na comunhão fraterna, na comunhão solidária. não havia necessitado entre eles, porque cada um que fazia a experiência do encontro com Cristo, a sua vida se transformava ao ponto de enxergar Cristo no irmão, de colocar os seus próprios bens na partilha, a serviço do próximo. A caridade, queridos irmãos e irmãs, se expressa na partilha, na vida solidária, mas também na comunhão fraterna entre nós. Se somos irmãos, não podemos deixar que o nosso irmão passe necessidade. Se somos irmãos, de fato, uns os outros, nós nos tornamos sensíveis ao sofrimento do outro. Não basta que a gente reconheça que o outro é nosso irmão. Nós temos que nos fazer irmãos uns dos outros, vivendo uma proximidade fraterna e solidária. A leitura apresenta para nós também o exemplo de Barnabé, que foi capaz de viver a partilha, vendendo o campo que ele possuía e o dinheiro foi colocado aos pés dos apóstolos, para assim ser distribuído, conforme a necessidade dos irmãos. O certo é, queridos irmãos e irmãs, que nós somos chamados a viver esse ideal de vida em comunidade, de vida de comunhão fraterna, que a leitura aqui nos apresenta. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. É um ideal que não pode ser pensado por nós como algo inatingível. Nós podemos realizar pequenos gestos, concretos de partilha e de comunhão. a Beata Isabel Cristina, ela cresceu numa família vicentina e ela aprendeu com seus pais a viver a fé pela caridade. Ela cresceu cultivando esta sensibilidade diante da necessidade do próximo. Ela aprendeu com o exemplo de seus pais, São José Mendes e Maria Helena. O momento em que ela crescia na fé foi justamente o momento que ela abria-se para a convivência fraterna, sendo presença solidária junto aos pobres. portanto quando a igreja depois de reconhecer o seu martírio pois essa jovem como ontem explicava aqui ela cresceu cultivando o desejo sincero de constituir uma família de ser uma médica para justamente ajudar as crianças o sonho dela era ser pediatra. Só que o seu sonho aparentemente foi podado quando ela foi vítima de uma brutal violência estando ela em juízo fora com seus 20 anos fazendo cursinho para prestar vestibular ela foi vítima de uma brutal violência e ela defendeu os valores da sua fé defendeu a castidade até as últimas consequências de dar a vida derramar o seu sangue por amor a Jesus a igreja reconheceu o seu martírio o Papa Francisco proclamou Marte no ano de 2020 em outubro de 2020 garantindo assim a sua betificação que ocorreu no ano passado dia 10 de dezembro na cidade de Barbacena essa jovem beata que é virgem Marte é a primeira Marte do estado de Minas Gerais e ela é uma jovem que deve inspirar a tantos jovens que aqui vem a canção nova para fazer a experiência de fé que a beata Isabel Cristina possa nos inspirar a viver a fé pela caridade e testemunhar sobretudo uma vida santa através da castidade no mundo onde se relativiza tantos valores da nossa fé nós encontramos o testemunho corajoso dessa jovem que deve inspirar a nossa juventude a viver corajosamente os valores do evangelho mas ela também inspira a vida em família porque a santidade começa ali na vida em família os pais são responsáveis de garantir para os seus filhos a melhor herança que é a fé o evangelho que nós ouvimos também trata do tema da fé a experiência que Nicodemus faz do encontro com Jesus Cristo o faz crescer na fé aliás o verdadeiro encontro com Jesus faz com que experimentemos o que é de fato a verdadeira fé a fé madura para o evangelista João não é simplesmente o afirmar que Jesus existe que Deus existe não a fé madura segundo o evangelista João é a fé de adesão à vida do Senhor é a fé de comunhão é esta fé queridos irmãos e irmãs que somos chamados a testemunhar mas para isso temos que nascer do alto o tempo pascal é um tempo propício para isso na noite santa da vigília pascal todos nós renovamos as promessas batismais pelo batismo nos foi dado o Espírito Santo que nos foi confirmado pela graça do sacramento da crisma portanto o Espírito Santo habita em nós ele mora em nós nós não podemos duvidar da presença do Espírito Santo que nos foi dado pelo sacramento do batismo e da crisma quando nós nos afastamos da palavra de Deus quando nós nos afastamos dos irmãos a nossa fé vai se enfraquecendo pode se tornar uma fé interesseira e os nossos relacionamentos podem se tornar relacionamentos funcionais marcados também por interesses a fé de adesão a Jesus Cristo esta comunhão com ele que é selada pelo Espírito Santo é esse Espírito Santo de amor que nos impulsiona a agir de forma fraterna e solidária portanto a experiência de fé que nós fazemos quando participamos da Santa Missa quando rezamos em silêncio quando ouvimos a palavra de Deus quando participamos de um retiro é a ocasião que nós temos de reavivar em nós a chama do amor que é o Espírito Santo que habita em nós para vivemos pelo impulso não mais dos nossos interesses egoístas mas pelo impulso do amor assim viveu a jovem Beata Isabel Cristina sobre viver a sua vida deixando-se conduzir pelo amor pelo Espírito Santo e por isso nós a reconhecemos Beata e agora o seu processo continua em vista da sua canonização a fim de que um dia o seu culto se torne também universal vamos pedir a sua intercessão que ela nos dê a graça da perseverança na fé a fim de que a nossa fé seja testemunhada pela caridade como ela sim soube fazer ao longo da sua vida quero agradecer a oportunidade de estar aqui nós trouxemos a relíquia maior da Beata Isabel Cristina que foi entronizada no dia da sua beatificação conduzida pelo seu irmão Paulo Roberto o único irmão dela e hoje nós trouxemos esta relíquia aqui mas eu vou deixar também uma pequena relíquia com o padre João Roberto para aqui ser também um lugar de veneração desta Beata trouxe também uma pequena novena que foi composta escrita para que a gente pudesse assim crescer na comunhão de vida entre nós em oração esta novena da Beata Isabel Cristina quem a fizer vai ter oportunidade de conhecer um pouco mais a sua história e a sua vida ela foi escrita contemplando as virtudes desta Beata porque a igreja nos ensina que a devoção aos santos primeiramente deve nos motivar a conhecer as virtudes deles para imitá-los então esta novena também ela traz aqui as virtudes desta jovem Beata para que a gente possa se sentir motivado a viver também o que ela soube viver ao longo da sua vida que a Beata Isabel Cristina interceda por nós quero convidar a todos que fiquem então neste momento em pé eu vou passar as mãos do padre João Alberto a relíquia e nós vamos concluir este momento com a oração pela canonização desta Beata Isabel Cristina e rezemos então a oração pela canonização da nossa Beata Deus seja louvado na pessoa da bem-aventurada Isabel Cristina Virgem Marte pelo modo como viveu toda a sua vida segundo os conselhos evangélicos e pelo modo como enfrentou a morte vítima da violência por ódio a fé defendendo a sua dignidade e o valor da castidade e se for para a maior glória do vosso nome concedem-me a graça de que necessito cada um faça o seu pedido pela intercessão da Beata Isabel Cristina em vista de sua canonização por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém do Espírito Santo 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 do Espírito Santo